Pra você que quer aproveitar seu tempo, que tá indo pro trabalho, que tá esperando na fila, que tá cozinhando, tá limpando a casa, tá lavando o carro, tá fazendo o que seja e que pode escutar algo, tá aí pra você a oportunidade de ouvir português, aprender mais que português, através de português, como eu sempre falo, ok? O Felipe Praçuca Podcast, é o meu novo podcast, finalmente a galera falou aí, nossa, finalmente você fez um podcast, nossa, demorou, nossa, quando é que você ia fazer esse podcast? Já pedi tantas vezes, antes tarde que nunca, né? Aproveite esse conteúdo, a ideia é falar sobre temas em geral, recomendações pra aprender português, tem entrevistas também, pra você poder conhecer a experiência de outras pessoas, eu vou estar trazendo aí mais conteúdo relevante pra vocês que estão aprendendo português, a ideia é que você chegue no ponto que você vai estar ouvindo mais português do que o seu próprio idioma nativo, todos os dias. Deixo a recomendação aí pra vocês, escutem o podcast, se inscrevam, ok? Pra receber os novos episódios, na descrição do vídeo, eu vou deixar aí o link, beleza? Eu mando um grande abraço e galera, brigadão pela força, vocês que insistiram também aí, perguntando sobre o podcast, Felipe, o podcast, o podcast, eu... Caramba, é verdade, o podcast, eu vou fazer um podcast, eu vou fazer um podcast, eu vou fazer um podcast, eu fiz o podcast, finalmente tá aí pra vocês, beleza? Grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos, valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.